Vamos lá meninas, é uma maquete super rápida de fazer, eu já fiz rapidinho esse lado aqui E agora eu vou fazer esse com vocês, eu ainda não passei o batom que eu vou usar porque eu ainda estou pensando sobre ele Porque eu comprei um batom novo e eu quero muito usar ele, mas eu não sei se vai combinar Pra começar eu vou usar a Cinnabar, que vocês sabem que eu sou louca pela Cinnabar Só no côncavo, tá? É importante colocar só no côncavo E eu vou esfumando Pode fazer esse arco completo, até aqui no comecinho do olho Já estou aplicando com o pincelzinho de esfumar e já estou colocando aqui Que é mais rápido Vocês sabem que eu gosto de fazer isso Feito isso, a base da nossa maquiagem vai ser essa paletinha aqui Ela é da Make B E tem esses tons aqui, que vocês sabem que eu amo usar Tinha um branquinho aqui que já acabou Mas, enfim A triste realidade da vida Agora, gente, deixa eu pegar com vocês Com esse pincelzinho aqui, ele é aplicador de sombra normal Eu vou pegar esse marrom Que é um marrom bem mais escuro do que esse que eu tô Da Cinnabar, que a gente colocou aqui E vou aplicar ele só no côncavo, ó Tá vendo como ele é mais escuro? E já vou aplicar ele fazendo Esfregando o pincel Pra esfumar isso Volto com o pincelzinho de esfumar Esse aqui é da Quem Disse Berenice É o meu favorito E vou fazendo os movimentos circulares Pra esfumar isso aqui Depois de esfumar isso Eu vou pegar a sombrinha preta Que tem aqui Nessa paletinha E com um pincel Deixa eu ver Que pincel Com um pincelzinho assim, ó Pode ser Ele é um pincel Mais durinho aqui E vou pegar a sombra preta E vou passar suavemente No arco No arco do côncavo Por que suavemente? Porque a gente não vai Deixar muito preto A intenção não é essa Deixar muito preto A intenção é deixar Um pouquinho mais marcado Que nem esse, sabe? Não é uma coisa muito forte Aí eu vou voltar com o pincelzinho de esfumar Eu volto com o pincelzinho Da Quem Disse Berenice E esfuma bastante isso Até Ficar bem escuro E parecer que não tem mais nenhuma marcação aqui Por que eu tô fazendo isso? Porque parece que fica um degradê, gente E aí fica mais marcadinho Agora eu vou voltar com a sombra preta E vou aplicar De novo Na curvinha aqui Dessa vez A esfumada é breve Porque aí é a marcação que eu quero que fique Tá? Gente, esse azulzinho aqui É opcional Essa maquiagem é muito boa Pra você usar no dia a dia Pra você usar pra sair Então É legal você Você usar a imaginação E fazer o que você quiser Achar melhor Vou vir com o meu corretivo da Tracta Que vocês sabem que eu amo Ele não tem uma embalagem legal, né? Esse corretivo E aí Eu vou passar ele aqui Assim Só um pouquinho E com o pincel eu vou espalhar Vou usar um pincel que eu uso pra passar corretivo Que é esses assim E vou espalhar Tá vendo que aqui dá uma carimbada? Mas não tem problema O objetivo desse corretivo aqui Que eu passei É deixar A sombra A pálpebra móvel bem desenhada Tá vendo? Ele fica um recorte perfeito Da sombra E agora Eu vou passar o meu pó Da Mary Kay É tipo Não tem nada na sombra Então eu vou passar por cima Pra grudar E ficar um tom de pele Entendeu? Não ficar um tom de corretivo Um tom claro Por isso que eu gosto dessa Técnica Porque eu acho que fica tão Sofisticado E é muito fácil de fazer Agora com o pincelzinho Que a gente pegou a sombra preta Eu vou voltar e retocar Pra ficar uma coisa mais certinha E esfumar um pouquinho Só na bordinha Bem de leve O telefone tá tocando Alô? Não tem ninguém com esse nome Depois disso, gente Só pra eu dar um brilhinho Bem de leve Eu vou pegar Essa paletinha aqui Ela é da Marroga Ela tá bem antiga E vou pegar E vou pegar essa sombra aqui Que ela é um Perulado Meio cintilante Assim E vou passar Por cima disso Só Alô? É, você pode eliminar O telefone daí Porque já é a décima vez Que liga hoje E não tem nenhum caso Tô irritada Agora eu vou passar por cima Esse clarinho aqui Igual eu tava falando Só pra ficar Um pouquinho mais Clarinho E vou pegar ele Um pouquinho E passar bem No canto E aqui No cantinho da lágrima Agora, gente Vamos passar o corretivo Essa maquiagem Basicamente acabou Né? Eu vou passar o corretivo E dá falta delinear Mas não tem problema Na verdade Eu vou passar a primeira A sombra Se o telefone Me deixou desorientado Nessa mesma paletinha Da Mahogany Tem esse Azulzinho aqui Que é o que a gente Vai usar Aqui no cantinho inferior Tá? Então No cantinho inferior não Na parte inferior do olho Eu vou pegar o corretivo É o da Tracto Mesmo que a gente usou em cima E vou passar Na olheira normal E bem rente aos cílios Por quê? Porque ele vai deixar Mais evidente a cor Do azul Facilita bastante Na aplicação Pegar a Beauty Blender E vou tirar as marcações Do corretivo Agora eu vou pegar O meu É... O meu delineador Que já está acabando E bora delinear Peguei um pincelzinho chanfrado E vamos Para a parte Mais legal Da maquiagem Da maquiagem Não dá uma técnica Prontinho, o delineado feito Ficou uma maquiagem bem chiquetosa, eu achei E agora, gente, como eu já fiz toda a pele praticamente Eu vou colocar os cílios postiços pra secar Vou colocar os cílios e passar o rímel E já volto pra terminar com vocês o que falta, tá bom? Prontinho, menina, já apliquei os cílios e passei rímel Agora eu vou pegar a Cinnabar de novo E vou afinar meu nariz Porque eu também mereço, né, gente? Ficar com esse narizão aqui E eu tô gravando o vlog, gente Vou contar pra vocês E os vizinhos tão brigando As vizinhas, né, que eu tô ouvindo voz de mulher E tá tipo mó treta E eu não sei o que tá acontecendo Então se vocês ouvirem, cala a boca Fica quieta, abusada Sei lá mais o quê É as vizinhas Não é minha casa, não Sabe o que eu esqueci? De iluminar a sobrancelha É essa sombrinha aqui, ó Só passar ela aqui Dá uma soprada, né, pra não estragar tudo que você fez E... Voilá Vou passar um pouquinho de... De corretivo Só pra iluminar um pouquinho o centro do nariz E limpar se eu passei um pouquinho Do ponto Certo E é isso A maquiagem já está praticamente acabada Praticamente não Já está acabada, né Que eu vou fazer mais o quê aqui Não tem como mais fazer mais nada, né Agora, gente Vou passar o batom Eu pensei, 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 pensei Essa maquiagem vai projetar com vários tons de batons Mas eu tô com vontade de usar esse Que é o Marrom Café Da Yes Cosmetics Que eu vi a Nina Gabriela usando Vocês conhecem Uma morena Do cabelo black Loiro Gata Bicha é gata E eu vi ela usando esse batom E chegou hoje E eu quero muito usar Então, assim É isso Eu vou usar esse batom mesmo Ele ficou um tom um pouquinho mais escuro Do que combinaria com essa maquiagem Mas vou passar A cor desse batom é muito linda, né É diferente Eu amei É muito diferente E aí Que a maquiagem já acabou Mas eu quero passar um iluminador ainda Vou usar esse aqui Que é o Soft Ingentum Que vocês sabem que eu amo E é isso, meninas Vou mostrar pra vocês o que eu usei na minha pele Eu passei o iluminador O primer e a base da Mary Kay Essa aqui é a Time Wise E o nome do primer eu não sei Eu acho que é o único que eles têm Usei ele na pele Usei o pó da Mary Kay também Esse Usei pra contornar o rosto Esse blush aqui Que é da Max Love Que ele tem um tom bem bonito Assim, bem enterroso E tal E o blushzinho assim No começo Eu usei esse aqui De blush eu usei esse aqui Que ele é um tom bem Pêssego assim Eu achei lindo Tá bem clarinho Do jeito que eu queria E é isso Essa foi a maquiagem finalizada Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei pra mim Se inscreva aqui no canal Toda semana tem vídeo novo pra vocês Um beijo E até os próximos vídeos E é isso Que eu acho que vocês tenham gostado